Oi gente, tudo bem? Então, mais um vídeo aqui no canal começando e eu estou aqui para fazer um vídeo que eu já fiz, é tipo uma atualização sobre o que eu levo na minha bolsa. Bom, para quem não sabe, eu sou estudante de medicina, eu estou atualmente cursando o quinto ano da faculdade, ou seja, eu estou no internato, que é um momento que a gente tem essencialmente estágio, a gente não tem mais aula a aula mesmo. Uma coisinha ou outra de aula, mas quase 100% estágios. E é o que acontece, muito tempo atrás eu fiz um que eu levava na minha bolsa para a faculdade, mas era mais para a aula, né, o que eu levava para a aula. E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu estou levando na minha bolsa para o internato. Então, mudou um pouquinho, tem umas coisas diferentes, umas coisas bem legais, e eu já vou mostrar para vocês, vamos lá. Bom, então para começar eu estou levando essa bolsa, não levo ela todos os dias, mas tenho levado ela na maioria dos dias, porque às vezes eu mudo para uma mochila, às vezes eu mudo para um outro formato de bolsa, dependendo da roupa. Mas essa aqui é a que eu mais uso, é a que eu mais gosto, que tem esse formato de sacola, aí cabe bastante coisa dentro. Ela já está soltando uns pedacinhos aqui do acabamento, né, e eu também fico puxando, então eu não ajudo. E aí, inclusive, acabei de enocar um pedaço. Essa bolsa aqui é da Arezzo, que muita gente me pergunta, e eu sei que tem outras cores, para quem não curte rosinha, tem outras cores. É a coleção Giorno, que inclusive tem um preço muito bom, eu amo essa coleção, ela é bem básica, assim. Mas agora, vamos para o que tem dentro dessa bolsa. Bom, é... itens básicos, né, chave da minha casa, tem minha... aqui, peraí, vamos tirar. Chave da casa... Tem o documento do carro, a minha carteira, minha super carteira, assim, eu boto tudo aqui dentro, porque se eu vou usar uma bolsa menor, cabe, eu não preciso ficar tirando as cores de dentro da carteira. E tem alguns cartões da minha cunhada, que é psicóloga infantil e adolescente. Aí, se alguém me pergunta, de vez em quando eu dou um cartão, sempre tenho um cartãozinho para dar. E tenho uma balinha de... para dor de garganta. Porque esses dias eu estava doente e deixei a balinha aqui dentro. Ok. Vou guardar de volta, porque não quero muita bagulha. Agora vamos aos itens mais de, sei lá, faculdade mesmo. A primeira coisa que vocês vão amar... Meu Deus, tá uma bagunça já aqui. É o meu estetoscópio. Bom, o meu estetoscópio, ele é o vermelho. É o Cardiology 3, tá? Para quem já... sei que tem bastante gente que me pergunta. É... esse estetoscópio, a minha mãe comprou para ela. E estava guardada aqui na minha casa, porque quem não sabe, meus pais são cardiologistas. E meu irmão também é médico, está fazendo residência de cardiologia. Então, uma coisa que a gente tem bastante em casa, entre aspas, bastante bem, entre aspas, é estetoscópio. E aí, esse estava guardado para a minha mãe, porque a gente viajou e ela achou que o preço estava bom. Comprou e estava guardado para levar para a clínica, para usar. E ela não tinha levado ainda quando eu passei no vestibular. Então, como presente de ter passado no vestibular, ela me deu esse esteto. Então, eu tenho ele desde o primeiro ano da faculdade. E, sinceramente, tem uma qualidade maravilhosa. A qualidade da ausculta também é muito boa. Eu já usei outros, que são, por exemplo, o Classic. Você escuta bem, mas com cardiology você escuta ainda melhor. Ele amplifica mais ainda o som da batida do coração. E aqui penduradinho, que eu já sei também que... Meu, estou recebendo muitas perguntas no Instagram. É um gel antisséptico do Boticário. E aí, eu coloquei... eles vendem essa capinha também, que você consegue pendurar. Você pode pendurar em qualquer lugar. Eu resolvi pendurar aqui no meu esteto, porque eu acho que fica bem prático. E não perde. E aí, estou sempre usando o alquimio também. Uso para limpar a campânula aqui. Porque essa parte... Na borragem você não pode passar álcool, né? Mas aqui na campânula não tem como. Porque encalço no paciente e tal. Então, de vez em quando eu passo um álcool aqui. Certo? Então, estetoscópio. O que mais temos aqui? Ah, isso aqui, ó. É um... Hum, está caindo coisa aqui de dentro. É um livro... Tipo um... Sei lá, um negocinho de bloquinho e post-its. Aí aqui tem um post... Tem coisa de post-it. Aqui tem um bloquinho e uma caneta. E esses de marca página. E eu gosto de usar... Esse aqui eu comprei do AliExpress, tá, gente? Foi tipo 2 reais. Comprei já faz um tempo. E eu gosto de usar para anotar. Às vezes, quando o professor passa alguma conduta... E eu... Porque eu tenho que digitar rápido. Às vezes eu estou com isso aqui na mão. Eu anoto. Ou que eu acho que eu vou esquecer, eu anoto. Às vezes, para dar o retorno para o paciente. Para marcar na frente. Quando não tem mais o papelzinho, às vezes acaba. Porque acontece. A gente atende. E dentro dos consultórios que a gente atende no ambulatório universitário da minha faculdade. Tem uns papéis de retorno. E às vezes, esses papéis para marcar o retorno acabam. Então, eu às vezes uso esses papéis aqui. E já tenho uma caneta que fica bem prático. E esse tamanho cabe bem certinho no bolso do jaleco. Então, eu não preciso me preocupar. Bom, o que mais? Ah, aqui tem um estojozinho de melancia. Muito fofo. E aqui dentro eu tenho algumas canetas. Eu tenho também hidratante de protetor labial, tá? Porque, né? A pessoa ama um protetor labial. Eu tenho em todas as minhas bolsas e estojos. E aí, aqui tem lápis, caneta, marca-texto e tal. Coisas que eu posso precisar. E aqui na frente, nesse bolsinho da frente, tem remédio. Tem um antialérgico e um remédio para dor. Então, já fecho tudo aqui nesse estojinho para ficar mais organizado. Próxima coisa. Fone de ouvido. Tem aqui essa necessarzinha, que eu não vou abrir, mas aqui dentro tem absorvente. Bem útil. Olha só como ela é muito fofa. Eu tenho isso aqui há 300 mil anos. Ela é do exato tamanho, assim. Então, é muito fácil de carregar. Porque dentro da bolsa é muito bom. Aí, aqui dentro eu deixo absorvente. Tem meu óculos, que eu uso só quando eu estou com muita dor de cabeça. Ou quando tem muita leitura para fazer, daí eu coloco óculos. Mas não é muito normal usar óculos, não. Tem o meu cachal da faculdade. Que está em desvio com o coisinha da Metcel aqui. Daí eu coloco o cachalzinho. Tem bala. 506. Bem importante. Ah, e tem esse caderninho aqui. Que aqui tem muita coisa da cardio. Para quem não sabe. Porque eu fiz um estágio na cardio. No ano passado. E aí eu fiz esse caderninho com várias anotações. De coisas importantes para saber. E tem uma coisa mega importante aqui. Que é um resumo sobre eletrocardiograma. E aí eu deixo esse livrinho dentro da minha bolsa. Porque de vez em quando vem um elétrico. E como eu amo cardio. Eu sempre estou revisando os conteúdos e tal. Aí fica super útil. E também porque eu estava passando no estágio da cardio agora. Então eu senti uma cola para olhar. Ah, esse aqui é bem legal agora ó. Aqui dentro dessa historinha escrita. I love London. Eu amo Londres. Tem umas coisas bem legais. Tem uma fita métrica. Muita gente não sabe. Mas a gente usa a fita métrica na faculdade. A gente usa principalmente para ver perímetro cefálico das crianças. Aí eu tenho essa aqui. Que é da Zara Romi. A minha mãe me deu. Muito linda. Tipo, rose gold. Mas assim, eu não tenho usado ela muito. Porque tem nos consultórios da faculdade. Então eu não preciso ter uma minha própria. Mas eu já usei sim. Dá para usar também. A gente usa também para ver a altura uterina nas grávidas. Dá para usar para ver a circunferência abdominal. Tem algumas coisas de medida de músculo e tal. Mas isso a gente não usa muito. É mais altura uterina e perímetro cefálico. Mas que tinha métrica. Aí tem uma lanterna. Só que essa aqui eu também com as mãos eu sempre pego as da faculdade. Mas tem uma lanterninha também. Meu pai que me arranjou essa lanterna. Disse que eu podia usar essa. E tem um... Gente, isso aqui. Eu não uso de dó. Eu sempre pego da faculdade porque eu tenho dó de usar esse. É um martelinho de... Para ver reflexo. Sabe, esses martelinhos de reflexo. Só que esse aqui é da época que o meu pai fazia faculdade. Então ele é muito antigo, gente. Tadinho do meu pai, mas é real. O meu pai acho que fez faculdade nas 80. Então assim, é bem antigo. Mas tipo assim, não tem nenhuma novidade nos martelinhos de reflexo, tá? Inclusive minha professora tem um bem parecido com esse. Só que esse aqui é muito velhinho e eu tenho muita dó de perder. Então eu sempre pego da faculdade para não correr o risco de perder esse aqui. Mas eu ando com ele dentro da bolsa. Tipo assim, se precisar eu tenho. E eu acho muito legal usar as coisas dos meus pais. Muito legal mesmo. Então eu guardo com o maior carinho, assim. Martelinho do meu pai. De reflexos. E eu levo meu iPad sempre com a Apple Pencil. Sempre, tipo assim, 95% das vezes. Eu gosto muito de usar o iPad para fazer a anotação das discussões. Porque geralmente após os atendimentos a gente faz discussão de temas e tal. E aí é bem legal para fazer as anotações das discussões. Eu gosto muito, muito, muito. E também as vezes o paciente faz alguma pergunta que é algo que eu já estudei e eu não consigo lembrar direito. Ou o professor faz uma pergunta. Eu tenho tudo armazenado aqui no iPad. Então fica bem prático para voltar e pesquisar. E agora eu coloquei um livro aqui para ser representativo. Porque eu sempre carrego um livro. Uma das apostilas da Medcel. Que é a plataforma de preparação para residência. De preparatório para residência. Que eu estou utilizando para estudar para o próprio de residência. E aí eu sempre estou com um livro deles dentro da bolsa. Para se der um tempinho eu aproveitar e ler alguma coisa. Então eu coloquei o livro de pneu hoje aqui dentro. Mas pode ser de qualquer tema. Às vezes eu carrego do tema do dia do ambulatório. Às vezes eu escolho um aleatório. Depende. Mas é isso. Bom. Gente, é isso que eu carrego dentro da minha bolsa para ir para o internato. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixar um comentário aqui embaixo me contando, tá bom? E é isso. Um beijo. E até o próximo.